Um dia de ação de graças pelos guardiões da Eucaristia. Os coroinhas são pequenos no tamanho e na idade, mas grandes na fé. Cerca de 200 crianças participaram da missa, sendo que 30 assumiram agora um compromisso com a igreja. O recebimento do crucifixo é sinônimo de alegria para todos os familiares. Recebi o altar, eu fui tocado pelo teu amor, Senhor, Mestre, estou aqui. Tanto o coroinha quanto o acólito desempenham a função de ajudar no serviço do altar, auxiliando os padres. A diferença está na idade. Nós fazemos a acolhida dos novos coroinhas e acólitos e também abençoamos os novos coroinhas, suas túnicas. Também eles recebem, depois de um ano de perseverança, eles recebem um novo crucifixo. Sinal também do compromisso com a igreja, do compromisso com Jesus Cristo. Marcelo e a esposa estimularam o filho a se tornar coroinha. Na opinião deles, essa é uma forma de apresentá-lo aos caminhos de Deus. A importância é plantar uma semente boa no coração deles, mostrar esse Deus que é maravilhoso, que Ele está junto com nós em todas as nossas dificuldades, nossas alegrias, que Ele possa no futuro espalhar sementes boas no nosso país. Nós estamos precisando de coisas boas. Eu mostrando esse Deus maravilhoso para Ele, que Ele possa descobrir esse Deus maravilhoso, essa intercessão que Ele dá na nossa vida, o ar que respiramos, nossa família, tudo que está ao nosso redor é uma obra de Deus. Para se tornar um coroinha, a criança deve ter idade acima de cinco anos e passar por uma preparação, aprendendo um pouco sobre os ensinamentos de Deus. Os pais que incentivam seus filhos também precisam ter o compromisso com a igreja. Uma das iniciativas para conquistar os pequenos é a participação nas missas, principalmente a que acontece aos domingos, às 10 horas da manhã, que é direcionada a esse público. Então a Pastoral dos Coroinhas faz um trabalho muito bonito aqui com as crianças, a cada 15 dias fazendo formação, ensinando aí as coisas da Bíblia, também ensinando as coisas da igreja e as belezas da liturgia para as nossas crianças. E a nossa alegria é porque uma criança comprometida com a igreja também incentiva o pai e a mãe a vir também para a igreja e a participar da vida da comunidade. Outro gesto de comprometimento com a igreja é o sacramento do batismo, fundamento da vida cristã. Neste domingo, bebês e também crianças maiores participaram desse momento especial, abrindo a porta de seus corações para outros sacramentos. Eu te batizo no palmo, vindo no Espírito Santo, palmas para a cabeça. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Então, a nossa mensagem aí aos coroinhas, às crianças que participam, é que perseverem nessa mensagem de incentivo, que com o testemunho bonito deles, de participação, de amor à igreja, a comunidade possa crescer sempre mais na fé, no amor e na partilha. Então, a criança é sempre um sinal de alegria e de esperança. Então, que o testemunho bonito das nossas crianças aqui participando da vida da igreja incentive os pais, os adultos, os jovens, também a participarem da vida da igreja. Mestre, estou aqui, quero entregar a Ti. Mestre, estou aqui, quero entregar a Ti. Mestre, estou aqui. Mestre, estou aqui. Mestre, estou aqui.